Vamos falar agora de transparência. A Lei de Acesso à Informação entrou em vigor em 2012. De lá para cá, um milhão de solicitações foram feitas. É um canal direto com o poder público. A Lei de Acesso à Informação foi criada em 2012 e garante a qualquer cidadão solicitar detalhes das ações de gestão e governança dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Os pedidos de informação direcionados ao Poder Executivo Federal desde que a lei entrou em vigor, atingiram a marca de um milhão. A maioria das solicitações foram feitas por pessoas físicas. O Ministério da Economia foi o que mais respondeu aos pedidos de acesso à informação. Superou 106 mil. Em seguida, está o Instituto Nacional do Seguro Social e INSS, o Ministério da Cidadania e a Caixa Econômica Federal, que também lideram a lista de órgãos com mais questionamentos. E quase 100% das demandas foram respondidas ou estão dentro do prazo de análise. Quanto mais a gente dialoga, quanto mais as pessoas entendem o Estado, mais elas têm espaço para contribuir, para cobrar. As solicitações podem ser feitas pela plataforma falabr.cgu.gov.br, desenvolvida pela Controladoria Geral da União. Não é preciso apresentar um motivo, mas o site pede um número de documento válido, como o RG ou CPF. Para conseguir a resposta, o prazo é de 20 dias, podendo ser prorrogado por mais 10. No ano passado, a média para conseguir uma resposta foi de 12 dias. A historiadora Andréa Saraiva oferece oficinas para movimentos sociais sobre a Lei de Acesso à Informação. A gente tem essa premissa de que a informação é a mãe de todos os direitos, é o que promove o acesso aos outros direitos.